Um pai estava passeando com seu filho nas montanhas. De repente, o menino tropeçou e exclamou, Ai! Pra sua surpresa, escutou uma voz da montanha dizendo, Ai! O menino muito curioso começou a gritar, Quem é? Em resposta, escutou, Quem é? Incomodado, o menino gritou, Covarde! E a resposta chegou em seguida, Covarde! O pequeno olhou para o seu pai e perguntou, O que está acontecendo, pai? O pai, sorrindo, lhe respondeu, Escute com atenção, filho, e gritou, O prazer é todo meu! A voz lhe respondeu, O prazer é todo meu! O pai gritou de novo, Você é um campeão! Em seguida, a voz respondeu, Você é um campeão! O pai então explicou, Nós o chamamos de eco, filho, Mas na realidade é a vida, Nos devolve tudo o que dizemos e fazemos, Nossa vida não é feita de acasos, E sim de reflexos de nossas ações, Eu tenho umaods, E eu tenho umaオíne, Eu tenho uma vitória de chance, Eu tenho umaヤード, Eu tenho uma離